Previsto na legislação eleitoral, os painéis colocados pelos candidatos ainda não estão muito presentes aqui em Santos, ao contrário de São Vicente, onde até o juiz eleitoral chamou todos os partidos políticos lá da cidade, os representantes dos partidos políticos, justamente para evitar abusos, porque avenidas como Antônio e Merica em São Vicente estão tomadas pelas placas de candidatos eleitorais. Aqui em Santos, até o momento, pelo menos, raros são os candidatos que estão ousando fazer essa iniciativa, apesar, volto a dizer, de ela ser perfeitamente amparada legalmente pela legislação eleitoral. O único candidato que já começou com isso daí foi o candidato a deputado estadual Paulo Corrêa Júnior do PEM, que ele foi o primeiro a ter instalado algumas placas, especialmente ali na Avenida Afonso Pena, onde está inclusive a sua sede do Comitê Eleitoral. Mas é um caso único, ou seja, está todo mundo um pouco com medo de colocar essas placas que caem entre nós, né? São bem ultrapassadas e a legislação eleitoral poderia revê-la a partir da próxima eleição, porque efetivamente elas não contribuem em nada para o espaço democrático da população poder circular livremente pelas ruas das cidades. рыba e e Legenda Adriana Zanotto